O maior poder dos mares de One Piece é aquele de fazer os outros passarem para o seu lado. Ok, mas tirando essa aura, qual é o maior pico de força do mundo de One Piece? Como o Luffy vai alcançar isso? Saiba que é por isso que o Gorosei deu a ordem de apagar o chapéu de palha e tudo se conecta. A fruta lindária, o despertar, o pináculo de força de One Piece. Quer saber por que Luffy deve ser apagado? Então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou trufuzar aqui com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de One Piece e dessa vez conectando vários pontos lançados aqui e ali pelo autor para conectar e revelar porque o Luffy realmente deve ser apagado da história. O maior pináculo de poder é o que Luffy caminha para alcançar. Tudo se conecta? Sua Akuma no Mi? Se eu despertar, seus novos poderes envolvendo revestimento. Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é mangarático, pior geração mesmo. Dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos do maior poder de One Piece. Vamos lá galera, no capítulo Mi 41, a Cipziru recebeu uma ordem dos cinco anciões, o Gorosei. Monkey de Luffy deve ser eliminado imediatamente. Isto claro, levou muitas pessoas a acreditar que é devido ao Luffy ter uma economia especial que veio a pertencer a Joy Boy, Nika, Deus do Sol ou alguma lenda do passado. A lendária fruta que teve o seu nome alterado. E para ser sincero, eu mesmo gosto bastante dessa linha. Mas independente dessa ordem ser conectada ou não a uma fruta, existe um motivo real para que eles queiram que Luffy especificamente seja morto. Uma das coisas que mais me chamou a atenção sobre essa ordem do Gorosei, é que ela não foi em momento nenhum também direcionada a Kaido e mesmo o Big Monk já está derrotada. E mesmo antes disso, o Gorosei parece nunca se atentar contra os Yonkos, mas agora foca uma ordem de nível Buster Call para apagar Luffy, o pirata em ascensão. E por que estou dizendo isso? Porque quero chegar exatamente no caminhar, no pináculo de poder que Luffy e Ventriliane estão prestes a atingir. E Insama certamente deve saber disso. Agora, aqui está um fato curioso, se Luffy tem essa fruta lendária mais importante em toda a história para o governo mundial, por que eles não agiram antes? Luffy usou essa fruta em Enes Lobby, bem diante dos agentes da CP9 e ninguém se importou com isso. Luffy também utilizou seus poderes na frente de toda a marinha e ninguém se importou com isso, nem os almirantes, nem mesmo Sengoku. E curiosamente, pré-time skip, Luffy era fraco naquela época, teria sido uma tarefa muito fácil matá-lo. Mas o Gorosei pareceu não se importar com isso. Se a fruta tiver ligação com seu despertar, qual o gatilho que levou o Gorosei realmente a mandar apagarem Luffy, visto que Luffy ainda não chegou nesse despertar. Mais ainda, por que a fruta de Luffy, que é simples em sua concepção, ainda não despertou? Luffy tem diversas formas, usos, transformações, uma genialidade incrível, ele é de longe o usuário de Akuma no Mi com a maior variedade de ataques em toda a série. Vamos por partes, o que levou o Gorosei a tomar a decisão agora e não antes? Bom, eles não sabiam da fruta, muito por conta das informações limitadas que se perderam no tempo. A única forma de descobrirem essa conexão é com o Shanks indo falar sobre o certo pirata. O legal dessa cena é que em cada momento da trama pensamos ser um determinado personagem diferente. Quando surgiu a primeira vez era a Barba Negra, depois foi sobre o Capitão dos Rocks e agora tudo aponta para o certo pirata ser Luffy. E sabem uma cena específica que reforça bem Shanks saber da fruta e o motivo dele a roubar? Barba Negra. Sim, uma cena esquecida na mente dos fãs, mas que agora se conecta perfeitamente com os eventos atuais. Capítulo 786. Luffy, fraco, após perder seu haki contra Doflamingo, se torna alvo de Jesus Bird, se quer aproveitar a oportunidade para matar Luffy e curiosamente roubar a Gumbugum. Essa cena sempre pareceu aleatória, mas quando você lembra que é dito, especificado que Barba Negra e seus piratas estão reunindo frutos poderosos, não engraçados, a conexão é perfeita. E se Shanks sabe de algo, Barba Negra sabe o dobro. O mais incrível é que vamos ignorar que a sua Kumano Mi não é a lendária que o Gorosei estava falando, que teve seu nome alterado. Luffy ainda deveria ser apagado? Sim, por conta da conexão direta dele ser Joy Boy. Por mais que Momonosuke venha ganhando um destaque agora por conta do diário de Oden dizendo que ele é muito importante para o ano, tem algo que torna quase impossível ele ser Joy Boy. A profecia dos Reis do Mar. Capítulo 968 é revelado que Roger e Kozuki Oden ouviram dos Reis do Mar durante a sua viagem à Ilha dos Homens Peixe. Notem que Momonosuke já estava vivo aqui galera, ele tinha 4 anos de idade. E aqui mostra-se uma discussão entre dois Reis do Mar sobre o nascimento de Poseidon e o seu encontro com outro soberano que deveria nascer em um mar distante. Deveria nascer. Os Reis do Mar sabiam que o novo Poseidon nasceria em 10 anos e calculavam que precisaria de 15 anos para crescer e poder usar seus poderes. Então um rei é Xirahoshi, quem seria o outro? Existem algumas variáveis que podem se encaixar nesses 24 anos, mas sem dúvidas o maior destaque é Luffy. Luffy nasceu em um mar distante, West Blue e os soberanos estavam destinados a se encontrarem e vimos isso acontecer inclusive com a promessa de Xirahoshi de vir conhecer a terra com Luffy. E sabe o chapéu de palha gigante? Eu aposto que Poseidon vai utilizar aquilo no fim da série. Mas bem, Luffy é o sucessor de Joy Boy, Xirahoshi, sucessor de Poseidon original. O que reforça mais ainda essa linha, a segunda parte da profecia diz as baleias estão encantadas com a expectativa do dia em que os dois soberanos se encontrarão novamente. E temos essa cena icônica quando Luffy sai da ilha dos homens peixes. Todas as baleias parecem tão felizes quando Luffy finalmente alcança o novo mundo. E isso acontece especificamente após Luffy e Xirahoshi já se conhecerem e se tornarem bons na camas. Mas a parte legal que responde todos os mistérios envolvendo Luffy é descobrir qual foi o gatilho. O que quer que o governo mundial tenha notado agora em um ano nesta batalha deve ser algo que eles não poderiam ver em batalhas anteriores. indicando que Luffy agora tem algo que não pode mais ser ignorado. Sua capacidade de transformar inimigos em seus aliados, a capacidade de Joy Boy se pudermos chamar assim. Por que essa habilidade pode estar conectada com Joy Boy, o maior poder dos mares? Porque a quantidade insana de força de vontade, a vontade de sobreviver e aproveitar a vida ao máximo está se espalhando como uma espécie de doença entre todos ao redor do Luffy. Luffy mudou completamente o rumo da batalha de Wani e está mudando o mundo. Ele fez todos acreditarem que ele tem uma chance de ganhar contra Kaido. Essa habilidade de Luffy é o que realmente assusta o governo mundial. Somado, claro, a possibilidade de sim, a sua fruta ser algo maior. Mas o mais legal aqui é a crescente de Luffy, o pináculo de força. De tempos em tempos surge um D para trazer tempestade ao mundo. Zbeck, Roger, Dragon e agora Luffy. Os dois primeiros tiveram esforços do governo mundial para serem apagados da história. Dragon é um dos mais procurados do mundo. E agora Luffy quebra a balança dos imperadores liderando uma revolta em Wani e muito possivelmente em todo o mundo. E olha que coisa legal, sem desrespeitar Lau e Kid, todos concordam que eles foram impressionantes na sua luta. E foram vitoriosos contra Big Mom, merecendo totalmente aí essa vitória. Mas é inegável que não foi a vitória dos mais poderosos. Foi uma vitória estratégica. Big Mom levou todos os ataques mais fortes que o Lau tinha e o Kid também. E ela ainda não estava fora da luta. Ela foi empurrada para fora do ringue com uma maldita bomba nuclear para explodir do lado dela. Big Mom perdeu a luta, mas Big Mom ainda está a um abismo de distância do poder desses dois supernovas. Então temos Luffy, que conseguiu um poder absurdo para lutar contra Kaido. O revestimento do Haki do Rei. Diferente de Lau e Kid, Luffy está lutando contra Kaido em uma luta um contra um sem nenhum ataque furtivo ou distração. Equiparados. Sabemos que Kaido até recentemente podia derrubar Luffy com apenas um movimento do seu Haimei Haki. Mas agora o jogo mudou. E por quê? Porque Luffy está se revestindo de pura força de vontade. E isso permite ele se equiparar ao poder bruto de Kaido. O revestimento do Rei pode ser usado como uma forma de equilíbrio de forças. Um poder raro. Poucos usam. E para o governo mundial. Os poucos que usam são uma ameaça de nível global. Peguem a progressão de Luffy e o que ele fez pré-timeskip. De Enes Lobby passando a empeudar o Mario de Ford. Imaginem o Luffy atual fazendo isso. Ele derrubaria metade da força baixa da marinha. Luffy tem o poder agora não só de lutar contra qualquer um usando o seu forte Haki. Mas para desequilibrar a balança do mundo. Chegamos então no ponto principal. Em relação ao despertar da fruta do Luffy. A distribuição desse poder em relação ao nível de poder é um tanto quanto estranha. Por que Luffy é tão poderoso como é e ainda não despertou a sua fruta que é para ser até básica? Os Zoans de Empeudal despertaram suas frutas e eram nada mais que figurantes sem ser grandes ameaças. Katakuri e Dof despertaram e eles podem usar esse despertar casualmente. Eles eram de nível alto. Aí vem Kid e Lau que despertaram recentemente. São bem ruins em utilizar os seus despertares. Porque isso consome muito da sua energia, um ritmo bem acelerado que até prejudica a batalha. Então você tem personagens como Luffy, Kaido, Big Mom que estão nos níveis superiores. Os níveis Yonkous. Mas olha que interessante, eles nunca despertaram. E por que? Kaido conseguiu seu fruto com 21 anos em God Valley. Ainda está em pé lutando. Pode mostrar o seu despertar até o fim da batalha. Mas tanto Big Mom quanto Luffy conseguiram seus frutos também desde a infância. E ambos são incrivelmente criativos em como utilizam os seus poderes. Então por que esses dois nunca despertaram o seu fruto? Por que Dof é melhor em utilizar o despertar do que os Tass Capitão Kid e Lau? Apesar de agora parecerem que eles são mais fortes do que o próprio Dof. Por que os Zoans de Empeudal fracos como eram despertaram suas akumas no Mi? Porque eu acredito que existe uma correlação entre a força de uma akuma no Mi e a dificuldade do seu despertar. Luffy é fortemente insinuado em ter essa tal da fruta lendária. Por isso faz sentido que ele não tenha despertado apesar de ser uma fruta básica e estar no nível Yonkou. A Gomu Gomu no Mi é tão poderosa que o usuário precisa ser insanamente poderoso para que a sua fruta desperte. É por isso que não apenas Luffy não despertou como a própria Gomu Gomu no Mi não despertou em centenas de anos. É uma habilidade que agora apenas Luffy pode despertar porque das centenas de usuários que essa fruta teve ao longo dos séculos. Luffy é o único digno o suficiente para conseguir despertá-la. Isso explica porque temos escalas de frutas fracas despertando antes como as Zoans comuns de Empeudal. Enquanto algumas são difíceis de serem domadas como Lau e Kid e outras tem seu despertar surgindo em raros casos como a do Luffy. Se quiser adicionar mais um ponto não vou longe em dizer que para se despertar uma fruta seu haki tem que ser mais forte do que a sua Akuma no Mi para despertar. Para que você possa conquistá-la e despertá-la. E sabemos onde Luffy se encontra agora há apenas alguns momentos de ser apagado. Mas também há poucos passos do verdadeiro pináculo de força. O maior poder dos mares da Opice. E é isso meus amigos, eu gosto muito dessa progressão que Luffy vem tendo. Para ele ter uma fruta lendária alguns buracos ficam para trás e precisam ser explicados. Como se desperta uma fruta? Por que Lau e Kid já tem? Por que os Zoans de Empeudal tem? Por que o Luffy não tem? Então algumas das respostas podem estar diretamente conectados enquanto mais forte a fruta é mais difícil de se despertar. E é preciso um haki que se equipare ou supere. Você tem que domar completamente essa fruta. Então eu creio que Uda vai seguir essa linha de raciocínio para conseguir explicar por que destoa tanto. E alguns personagens tão fortes não mostram o despertar. Ainda espero poder ver Odo Kaido em uma luta contra Luffy. Ele perdendo completamente a sua sanidade seria simplesmente incrível. E é isso, eu falo demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Valeu pra assistir. Fui. 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 Obrigado.